A melhor estratégia em gráfico de range, Holy Trader, é isso aí meu querido, minha querida, seja bem-vindo aqui ao nosso canal Holy Trader, se você tá comigo até aqui foi porque você fez toda a série de vídeos aí desse operacional, desse setup, desse método, dessa estratégia em gráfico de range. Se você caiu aqui do nada, tá? Então eu vou te orientar, você clicar no link da descrição desse vídeo, vai ter aí a playlist completa pra você assistir todas as aulas dessa playlist, desse seriado de gráfico de range, onde eu explico um pouco sobre o operacional em gráfico de range, com uma banda de boler, com alguns indicadores, eu ensino o que é o gráfico de range, como configurar a tela operacional, né? Que a gente tá, já vou mostrar aqui, tá? Ensino como instalar os indicadores e te dou um dos indicadores mais top que tem pra Day Trade, que é um Holy Agressor, tá? Então, agora nessa aula, tá? Se você já fez tudo, então continua nessa aula, se você não fez, vai lá e faz passo a passo desde o zero, tá? Se você já fez, é porque você tá aqui interessado em ter um conteúdo melhor ainda do que você já viu, então deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa um comentário. Cara, é fundamental fazer isso, tá? Tô te entregando conteúdo surreal. Olha só, eu preparei um conteúdo louco aqui pra você, tá? É um resumo de tudo que a gente viu da lógica operacional. Cara, isso aqui é loucura. Talvez nem em curso pago você encontre isso aqui, tá? Olha só, em cenários de compra, quando que nós vamos pensar em compra? Antes da gente botar aqui um replay, porque eu tô gravando em uma quarta-feira à noite, tá? Não tem pregão, tá? Só na Black Arrow que vai ter, tá? Vai ter. A gente vai poder operar de noite, mercado americano, tá? Novidades, novidades. Fica conectado no canal. Pra ter novidade, pra beber água limpa, tem que chegar primeiro. Só chega primeiro quem se inscreve no canal e ativa o sino de notificação, cara. Ativa. Toda vez que eu liberar um conteúdo top desse, você vai saber de primeira mão e vai beber água limpa, tá? Pra compras, primeira coisa que a gente tem que saber. Pra compras, tem que estar verde o negócio. Tem que estar verde os candlezinhos aqui, ó. Eu botei azul aqui, rapaz. Tem que estar verde, tá? O negócio tem que estar verdinho, tá? Que a regra de coloração, o rolo e o agressor faz isso, tá? Eles tem que estar verde, tá? Branco não vale nem vermelho, tá? Vermelho é a venda, tá, gente? Tem que estar verdinho aqui. É uma das premissas, tá? Segundo ponto. A banda, o melhor da banda é que ela esteja inclinada, tá? Inclinada. Segundo ponto. Não podemos operar dentro da banda quando a gente perceber que tem um corte aqui. Tem um corte aqui, tá? A gente precisa ter um pivô de alta rompido, tá? Aqui dentro do canal a gente fala muito sobre pivô de alta e pivô de baixa. Tem vários conteúdos. Cata aí o que você vai achar, tá? Tá? Então tem que ter esse rompimento desse pivô. Onde é que tá aqui, ó? Aqui temos topos, ó. Foi rompido. E você já vai ver o gráfico na prática, tá? Ó, foi rompido exatamente aqui. Agora, quando ele rompe, volta na banda. Tem que ter a volta na banda, tá? Tem que testar a região de compra. Qual que é a região de compra? Eu até botei em verdinho aqui, ó. A região de compra. É da média central até essa média aqui, tá? Então essa é a região de compra. Tem que chegar nessa região e dar um desses padrões aqui pra gente comprar, tá? E tem que tá verde, óbvio. No caso de venda, aqui dentro a gente não faz. A gente precisa ter um rompimento de pivô de baixa, o zigue-zague, né? Tá? Rompendo a cabeça do pivô de baixa. Aqui a gente teve, ó. Papum, papum, papum. Óbvio que a desenha é bonitinho. Ele rompe, volta e testa. Eu até botei de amarelinho aqui os pontos possíveis de compra, tá? Se desce esses padrões. E aqui os pontos possíveis de venda, ó. Quando volta. Preço anda, volta na banda. A gente aguarda um dos padrões e tem que tá vermelho. Os boxes aqui, ó. Os candles tem que tá vermelho. Esses aqui são o que você precisa decorar. O martelinho invertido, né? Ou estrela cadente vermelho. Ou a barra de força. Uma barra de força que vem de cima pra baixo. Nesse outro caso, é uma barra de força que vem de baixo pra cima, tá? Então, em compras é esse cenário. Em vendas é esse cenário. Essa é a lógica operacional resumida, tá? Beleza? Então, vamos lá. Vamos pra prática aqui, tá? Tá aqui. Nós vamos colocar... Pode ser no gráfico de range, no... 15 range? Não. Tá, vamos colocar no replay aqui. Negociação... Ferramentas de replay de mercado. Eu faço bem pouco. Vamos colocar aqui, então, dia... Segunda-feira. Às vezes, segunda-feira é o pior dos dias. Vamos colocar aí, segunda-feira. Vamos lá. Detalhe. Eu tenho algumas coisas avançadas que eu passo dentro da mentoria Holy Force aqui. Eu vou passar pra você, eu operando com a minha ordem oco. Tá? Ordem oco. Se você não sabe o que é, é a ordem cancela a ordem. Tá? Deixa carregar aí o replay abençoado. Mas vamos lá. Tá? Enquanto que a gente... O replay não carrega aqui, ó. Até carregou. Mas vamos passar pro lado aqui, ó. E vamos fazer um estudo... Estudo da lógica que a gente fez aqui. Pode ser a partir desse ponto aqui. Pode ser a partir desse dia. Tá? Olha só. Aqui. Vamos nesse dia aqui. Tá? Tem vezes que a gente vai poder operar contra os indicadores, tá? Vamos lá. Vamos fazer um estudo aqui. Tá? Ó. Teve aqui, ó. Ó a banda de bola agora. Ela tá reta, tá? Então, eu tenho isso aqui. Eu tenho esse pivôzinho aqui que eu tenho que cuidar, tá? Rompeu, voltou. Olha aqui o padrãozinho que eu falei. Ih, testando a VWAP ainda. Testando a VWAP. Agora é correlação. É coisa avançada. É know-how. É feeling de mercado, gente. Tá? Isso aqui, se você tem um feeling de mercado, já tem mais expertise, mais tempo de bolso de valores, tá? Você vai saber, fazer correlação com VWAP. Aqui, ó. Por exemplo. Tá? Esse aqui é um padrãozinho martelo, gente. E tá verde o box. Tá na região. Voltou, rompeu, voltou. É um padrão que eu acabei de mostrar. Compra aqui. Ah, tá contra a máxima. Tem que tomar cuidado. Então, faz uma parcial. Bota pro zero rápido, tá? Isso tudo eu ensino dentro da mentoria Holy Force. Tá? Isso tudo eu ensino dentro do setup RHTV3. Tá? Que tem todos os links na descrição desse vídeo. Tá? Se você quiser conhecer mais. Tá bom? E se aprofundar mais. E ter acesso a tudo que eu sei aqui, ó. Da minha cachola. Mais coisa ainda. Tá? Então, voltou. Foi. Tá? Eu não gosto desse tipo de compra aqui, tá? Porque ele não faz uma volta bonita como ele fez aqui. Tá? Então, vamos lá. Olha aqui. Olha aqui. Olha isso aqui, papai. Ó. Foi. Voltou. Aqui é uma compra. Stop aqui ou atrás da view up, tá? Foi. Tá? Aqui de novo. Uma compra. Stop curto. Ó. Alvo longo. Stop curto. Alvo longo. Stop curto. Alvo longo. Cara. Pra que melhor que isso aqui? Tá? Pra que melhor que isso aqui, cara? Gente, eu nem sei se eu vou liberar isso aqui, tá? De tão louco que esse negócio é. Aqui em cima deu stop, tá? Deu stop. Tá? Mas olha só. Sério que você vai comprar lá no final do movimento? Sério isso? Cara, o que eu oriento meus alunos? Pega no começo do movimento. No começo do rompimento de pivô. Ai, cara. Eu tô dando cada conteúdo aqui louco pra vocês, cara. Que eu nem deveria estar dando. Mas vamos lá. O meu coração é muito bondoso. Aqui eu tenho um pivô, tá? Se eu projetar pra cima, vai dar alvo de Fibonacci. Então eu começo o meu trade aqui. Aumento minha mão aqui. Penso em aumentar a terceira operação. Pensa. A partir da quarta operação é suicídio, tá? Os alunos da Aumentaria Holy Force sabem por quê, tá? Certo? Então, cara, sempre pega esse começo, tá? Agora aqui, ó. Ó, um dia um pouquinho mais embaçado. Tá, não? Ó, regra de cor. Não rompeu nada aqui ainda, ó. Ó, não rompeu nada. Tem que ter esse rompimento e voltando aqui. Ou lá pra cima, né? Certo? Então vamos ver o que que acontece aqui. Ó. Aqui. Aqui deu stop. Tá? Faz parte, gente. Faz parte. Nada, nada, nada. É 100%. Nada é 100%. Vai ter dia ruim. Ó. Toma. Mas isso aqui, ó. Dá muito mais dias bons do que ruins. Olha aqui agora. Olha aqui agora. Daí agora, aqui eu tenho um fundo. Não tem? Ó. Eu tenho esse fundo aqui. Certo? Só que eu tenho que tomar cuidado. Só que aqui, ó. A regra de cor tá me dando o quê? Foi. Voltou. Venda. Stop aqui. Olha só. Você recuperou um stop curto. Por isso que eu falo. Bota stop curto. Tá? Um tique acima daquele paviozinho. Ou um tique acima daquela barra maior. Tá? Ou esconde um pouquinho atrás da view up. Ah, tomou stop. Beleza. Agora aqui. Entrou nessa barrinha aqui, ó. Em qual barra que é que você deveria ter entrado? Tá? Nessa aqui, ó. Eita. O que que deu aqui? Aqui, ó. Ó. Teve várias aqui pra você escolher, tá? Teve esse aqui. Ah, não entrou nos dois aqui. Não entrou nesse e não entrou nesse. Mas olha aqui. Entra aqui. E stop lá atrás da banda de bole. Aqui lá, ó. Lá na borda da banda superior. Tá? E olha só isso aqui. Você sempre vai ter muito mais retorno do que risco. Tá? Nesse operacional. Tá? Aqui, olha só. É aqui que eu falo, ó. É aqui que eu falo. Não adentrou. O que que é o adentrar, Cris? É sair, voltar. Adentrou, deixou o padrão. Venda. Tá? Ó. Aqui deixou um padrão, tá vendo? Só que rompeu a média. Então cancela. Porque a região de venda é aqui pra baixo. Tá? Certo? Beleza? Olha só. Olha só isso aqui. Ó. Rompeu. Tá? Começou outro dia aqui. Eita, nós. Começou outro dia aqui. Rompeu, já voltou lá pra cima. Foi lá pra baixo e não voltou. Não deixou padrão aqui pra nós vender. Rompeu. Já rompeu essa região aqui. Olha só isso aqui, gente. Cara, se você tem know-how, expertise, já tem um pouco mais de experiência no mercado, você vai fazer isso aqui, ó. E você vai pegar, vai comprar aqui, vai botar o stop, vai fazer uma parcial, vai puxar pro zero a zero. Não sei, cara. A forma que você vai fazer. Eu vou mostrar como é que eu faço aqui, tá? No dia que eu selecionei. Tá? Então, vamos lá. Pra não ficar tão grande o vídeo aí, tá? Vamos dar um play aqui. Vamos definir em todos os gráficos. Cadê o bagulho aqui? Tá, vamos lá. Vamos ver o que que eu tenho aqui, tá? Isso aqui é know-how. Isso aqui é o que eu passo dentro da nossa mentoria, tá? Agora, pra mim, não serve mais essa ferramenta de desenho. Pra mim, o que que eu pego aqui agora? Eu vou pegar aqui uma ferramenta de canal, que é o que eu gosto de usar, tá? Não tá rodando ainda essa parada aí. Deixa eu ver aqui, gente. Linha central, marco. Preenchimento. Uhum, uhum, uhum. Vamos lá. Ah, agora foi. Olha só. Tá? Eita, olha lá. Tá vendo que eu uso a ferramenta? Ó. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um estudo, tá? Um estudo bem rapidinho. Tá? Esse que eu faço aqui, ó. Ó. Pá, pum, pá, pum, pá, pum. Lateralizou. Aqui dentro eu posso ter uma região de caixote. Se o preço abre aqui, eu não opero, tá? Então, vamos lá. Vamos botar essa ferramenta aqui. É como se eu projetasse esse pivô aqui pro lado que fosse romper. Se romper pra cima, eu projeto pra cima. Se romper pra baixo, eu projeto pra baixo, tá? Então, vamos lá. Play. Vou botar um replay mais rápido aqui. Deixa eu pegar minha ordem oco aqui. Vamos ver. É que nem eu falei, eu tenho ordem oco, né, gente? Ordem oco pro dólar aqui. Eu tô com dólar, tá? Lembrando, dólar é 15 ienes. Que eu opero e eu oriento vocês a operarem, tá? Deixa eu botar minha webcam aqui um pouquinho mais pra cá agora. Pra não atrapalhar vocês, tá? Aí, tá? Então, vamos lá. Olha só. Eu tenho, olha só a correlação. Agora que eu falo, né? Os indicadores que eu coloco aqui, eles servem... Eu falo pro pessoal lá da mentoria. Eles servem como barreiras. E eles servem como escoras, tá? Escoras pra quê? Pra quando eu entrar vendido ou comprado, eu colocar o meu stop loss atrás deles. E eles são como barreiras. Eu não posso operar contra. Então, o que que eu tenho a VWAP aqui me incomodando, ó? Pô, como é que eu vou comprar contra a VWAP? Não. Ela tem que tá a favor, tá? Sempre procure trade a favor. A favor de um rompimento de um pivô e a favor desses indicadores que eu coloco. Máxima, mínima e ajuste de VWAP, tá? Play. Olha só. Aqui esse pavio, ó, mostra a rejeição. Rejeição em cima da VWAP. Vamos ver o que que vai acontecer aqui. Ó, não tá querendo pra... Ó, tá branco a regra de cor, tá? Eu não vou fazer compra aqui porque a VWAP tá deitada pra baixo, gente. Olha aqui. Como é que eu vou fazer uma compra se a VWAP tá assim? A VWAP é o quê? É uma média móvel ponderada pelo volume... volume financeiro, dinheiro, tá? Então, eu não vou fazer uma venda aqui. Uma compra. Nenhuma venda, na verdade. Eu vou botar mais rápido que o replay pra gente não ficar tanto tempo aqui, tá? Esse operacional é top demais, hein? E é só você testando, tá? Você tem que testar. Outra coisa, a gente tem aqui embaixo na descrição dos vídeos enquanto não dá operação, tá? Na descrição do vídeo algumas informações legais como conteúdos adicionais como nossos treinamentos avançados como, por exemplo um pouco mais sobre o operacional aqui, tá? Inclusive aqui embaixo, tá? O primeiro link vai aparecer aqui já no vídeo na descrição do vídeo, ó. A força entrando aqui, vendedora, ó. Força vendedora. Primeiro link na descrição do vídeo é, digamos assim, a continuação desse operacional. E é um upgrade desse operacional onde você vai ter outras regras de coloração você vai ter outras coisas a mais que eu já vou mostrar pra você aqui, tá? Que é isso aqui, ó. Basicamente você vai ter isso aqui ao seu favor, tá? Você vai ter uma leitura avançada de movimentação do preço, tá? Com uma nuvem de tendência maior, tá? Olha, inclusive tá dando vai tá dando uma venda tem uma divergência com o MACD aqui, tá? Então, aqui, ó. E você vai ter essa regra de coloração eu paguei pro desenvolvedor 800 reais pra ele desenvolver isso aqui. Rolho e momento. Ela, olha só, aqui, ó. Pela estratégia tá dando uma venda aqui, ó. Pela estratégia tá dando uma venda aqui. Vamos ver se vai. Eita, o que que é isso? Ó, pegou e foi. Ó, já pagou parcial. Já pagou parcial, gente. Ó, já, já. 25 reais. Já pagou parcial, tá vendo? Aqui era uma venda. Pela estratégia aqui. Mas vamos voltar lá. Vamos voltar lá no nosso lá. Olha lá, ó. Era contra a mínima. Mas, cara, vai a favor da VWAP e da banda. Olha o que que acontece aqui, gente. Ó, eu peguei pela... Aqui pelo... Eu não opero com a ordem ouro, gente. Eu opero no gráfico maior aqui com uma ordem menor. Eu opero com um contrato e boto stop atrás. Porque um gráfico maior, 15N, por exemplo, no dólar, ele é mais pesado. Tá? Ele dá um stop entre 6 e 7 pontos. Porém, ele dá um alvo entre 10 a 15 pontos. Ou mais. Tá? Olha aqui. Ele já deu 10 pontos. Brincando, tá? É a primeira parcial aqui em 4 pontos, 5 pontos, cara. Stop pro zero, meu. Stop pro zero. Olha aqui o padrão. Ah, tá contra a mínima, Cris. Beleza, mas a regra de cor e a nuvem e a VWAP. Ó. Uma dica. Pra onde que eu vou operar mais? Se eu tenho um indicador contra e eu tenho outros três fatores a meu favor. Eu vou operar pra onde mais os outros indicadores relevantes me disserem. Então, vamos lá. Ó. Se der um padrão aqui, eu já entro vendido. Vamos ver se vai dar. Tem que dar um padrão. Tá? Lembra do padrão no começo dessa aula que eu mostrei no final da aula anterior. Tá? E se você caiu de paraquedas aqui, cara, volta aqui na descrição do vídeo. Tem os... Todos os vídeos dessa série. Vamos lá. Vamos ver se vai. Se eu vender aqui, eu tenho que colocar meu stop lá atrás na VWAP, tá? Então, dá um stop muito grande. Complicado. Então, isso aí você tem que entender, tá? Se o stop ficar muito grande, espera um trade melhor, tá? Porque você não tá aqui pra ficar apostando, cara. Tá? Apostando se vai, se não vai. Então, espera o melhor trade. E aí você faz a melhor operação. Ó. Pra mim, essa aqui é a melhor operação, tá? Ó. Já vou posicionar minha ordem aqui, ó. Se fechar esse box, eu entro vendido. Vamos ver se ele fecha aqui, ó. Provavelmente ele vai fechar mais aqui pra baixo. A não ser que ele vá lá mais pra cima e volte. O ideal é que ele vá lá e volte e deixe um padrão aqui. Por que que eu tô entrando vendido aqui? A banda de bora tá pra baixo. A VWAP tá pra baixo. A regra de cor tá vermelha. Eu só preciso do padrão. Adentrou na região de venda da banda. Eu tenho que só esperar o padrão, gente. Simples assim. Vamos ver se vai fechar esse trem aí. Ó, se você quiser, você pode... Pode colocar a venda aqui, ó. Se você quiser. Porque a hora que ele fechar, ele já... Fecha e já pega. Ó, eu botei, tá? Vamos ver o que que acontece. Eu vou fazer sempre um alvo de 2 pra 1, tá? Se eu tiver, por exemplo, aqui, ó. 6 pontos, eu vou pegar 12. Eu vou pegar 10, tá? Eu pego 10 pontinhos. Vamos lá. Vamos ver se vai. Vai fechar ou não vai? Ó, se você colocou a ordem aqui, na pedra, digamos, se fechar um box pra cima, você vem aqui e cancela a ordem, ó. Botãozinho Cancelar e Zerar. Se bater e pegar a sua ordem, você já puxa pro Stop Loss ali. Defina o seu Stop Loss, tá? Ó, pegou. O que que eu tenho que fazer? Defina o meu Stop Loss. Lá. E define o meu gain aqui pra baixo, ó. 10 pontos. Vamos ver se vai. Eu posso entrar vendido aqui também, no meio do box, se você quiser, tá? Opa, paviozinho. Faz parte do mais Stop, gente. O que é importante é que você tome um Stop curto, tá? E defina o máximo de operação por dia. Não meta. Não meta diária, tá? De valor financeiro e nem valor de pontuação, ó. Fechou um box aqui, ó. Fechou um box e a gente puxa pro zero. Não fica comendo mosca, tá? Puxa pro zero. Fechou um outro aqui, ó. Quanto mais descer, mais atrás você vem, ó. Com seu gain, tá vendo? Ó, já tá no zero a zero a operação. Se ele fechar mais um box, o que acontece? Se ele fechar um box aqui, ele fica muito próximo do meu alvo. Então, eu arrasto pelo menos no gain aqui. Ó, lembrando que eu já tô com 50... 40, né? Tá dando 55 reais nessa operação. Se eu quisesse, eu posso zerar aqui. Se eu quisesse. Mas eu gosto de fazer 2 pra 1. E tá enrolando, tá enrolando. Vamos ver se vai. Eu já puxei pro zero a zero, porque é assim que eu faço meus trades. Eu tiro o fator ansiedade, tá? E é o mercado que tem que me dar o lucro. Não é eu que tenho que pegar o lucro. O mercado que tem que me dar o lucro. Ó, pegou. Ó, cancela a ordem lá já, tá? Se você trabalha com uma ordem louca, ela já zera, ó. Ó, 120 reais. Ó, um trade aqui. Posso, de repente, pegar aqui um trade aqui? Eu não gosto de pegar trade na mesma região, tá? Se ele fechar um padrãozinho aqui, que é o que eu chamo de padrão de 3, tá? Ele vai e volta. Tá? Ele fecha meio que um padrão de 3, tá? E aqui ele vai me dar um stop de 5 pontos. 6 pontos no máximo. Como eu já tô no gain 120, eu posso pensar em fazer um outro trade, tá? Lembrando, aqui eu teria pego 10 pontos. Aqui eu peguei 10. Daria 20 pontos no dia, gente. Tá? Tá bom demais. Ó, isso aqui é interessante. Quando ele vai lá na VWAP, volta e fecha aqui pra baixo, ó. Ele tá bem paradinho hoje, né? Nesse dia que a gente pegou. Hoje não, né? Nesse dia que a gente pegou. Então, cara, já tá fechando aí 20 minutos de aula, tá? Se você tem interesse em se aprofundar mais em gráfico de range, eu tenho um setup perfeito pra você. O valor atualmente, tá? É 89,99, tá? Eu acho que eu não vou manter por muito tempo esse valor, o setup RHT, que tem um link aqui embaixo, tá? Pra você ter acesso a esse método operacional aqui que eu te mostrei antes, tá? Aqui, inclusive, que deu aqui, né? Ó, papum. Até um stop mais curto. Eu gosto de entrar no meio do box, ó. Papum. Aqui a regra Rolimomentum validando. Rolimomentum ela pega ADX nem mais nem menos, MACD, várias outras coisas, tá? Várias outras coisas ela vai pegar. Olha só. Vamos ver se a gente consegue fazer um operacional aqui, didático aqui pra você. Ó, se voltar aqui e fechar um padrãozinho, aqui vai ser uma venda que é assim, ó. Vamos ver se vai. E o meu stop vem aonde? Vem aqui em 6.5. Tá? Eu já tô com 120 mesmo nesse dia. Se eu perder 60, tá tranquilo. Se eu perder mais outra, tá no 0 a 0. Aí eu paro meu dia, tá? Mas e se eu, ó, já pegou? Eu vou botar lá em cima. Vou botar meu alvo aqui em... Pra ser generoso em 8 pontos. Ó, ó, ó o padrão forte que eu posso entrar aqui no meio do box aqui, ou aqui, ou um pouquinho aqui pra baixo, tá? Aqui não tem força de compra, mas também não tem de venda, por enquanto, ó. Tá vendo? O brabo aqui que ele não tá andando muito não, né? Ele tá bem fraquinho nesse dia. Essa nuvem aqui é uma nuvem do poder, tá? É uma... Digamos assim. Ó, fechou um box, isso aqui eu já boto pro 0, tá? Isso aqui é gestão, gente. Isso é gestão. Treino profissional faz isso aqui. Fechou um, bota pro 0. Ó, não solta. Espera fechar. A VWAP tá bem forte ali defendendo, tá, gente? Vamos, vamos, vamos. Então, como eu tava falando, se você quiser se aprofundar mais nesse gráfico de range, tá, um conteúdo organizado, um conteúdo top de linha, com essas regras de coloração aí que você tá vendo. Tem o MACD aí, o MACD é do Profit, mas e a regra de coloração que tem ali, que vai te ajudar na leitura, tá? E essa configuração de MACD que eu tenho aqui, e a role momento com a role barra ali, ó, que é aquela barrinha ali, ó, vou botar de volta aqui, ó. E essa barrinha aqui, ó, com essa role momento que te ajuda, olha lá, ó, venda é venda. É muito fácil, gente, de a gente detectar, tá? Porque a DX, dei mais, dei menos, índex e MACD são indicadores de momento e divergência. Quando eles estão fortes, tá, olha lá, ó, vamos ver se vai. Quando eles estão fortes, não tem pra bater. O gatilho que você identificar com a lógica, ó, fechou um, boto pro zero. Tô sussa nessa operação. Já pagou? Foi. E assim eu vou finalizar, tá? Se você quiser participar do nosso setup RHT, tem o link aqui na descrição, tá? Se aprofundar ainda mais em gráfico de range. Aprender com um dos poucos especialistas no mercado, tá? Você vai cair pra dentro de uma página, tá? Onde eu vou te explicar um pouco mais sobre o setup, tá? Então clica aqui em conhecer o setup RHT, tá? Então pra mim foi um prazer ter passado esses cinco vídeos, ou seis, não sei, tá? Nessa playlist desse seriado de gráfico de range. Se você quiser ter acesso a esse operacional que eu tô te mostrando aqui, é só clicar e vir pro time, cara. É muito, muito, um valor muito em conta, tá? 89,99. Mas se você quer continuar tendo esse setup RHT aqui, beleza, cara. Ó, também funciona demais, tá? Eu te dei de graça, porém, eu tô te dando um upgrade, uma oportunidade de um upgrade aqui com o setup RHT, tá? Então, cara, é isso aí. Foi um prazer ter passado esse tempo aqui nesse seriado de gráfico de range com você. Se inscreva no canal, deixe seu like, porque vai ter mais setups, muito mais setups legais aqui pra você. Tá? Vou ficando por aqui e valeu! E aí